Ei! É surpresa? Agora tá! Ei! Agora ele vai chorar! Olha aqui! Seu presente tem dentro! A tifinha! Eu acho que é um rato! Eu acho que é um rato! Eu acho que é outro gato! Eu acho que é outro gato! Meu Deus! O que é isso? É da Avon! E é maquiagem? E é uma sandália! Ih, meu Deus! É um saco de lixo! É um saco de lixo! É um saco de lixo? Caramba! Eu não queria! Caramba! Gata você! Ah, mentira! Abre! Caramba, João! Davido, vem abrir! Tadinho! Vem abrir! Abre aí! Para saber o que é! Calma, calma! Meu Deus! Pega aqui dentro! Eu acho que você não vai gastar! Mentira! Olha atrás! Olha atrás! Tadinho! Fala! Fala! Tadinho! O que tava acontecendo? Muito bem! Olha! Olha! Nao! Olha o rapazinha anda! Maja tá brinante! Abre ele de frente! Olha o que que tava acontecendo, que o salmão tava saindo todo dia!